Música Ô nós vamos nessa hein Vamos começar no sapatinho Aquele pique Sete bruxadas da Polônia Comprometido demorou mas saiu Vem que vem, vem que vem, vem que vem É só pra começar valeu Muito lançamento Vai começar, vem véi Música Só pra essa falha da principal Assim ah As mina da Polônia Chufando é uma delícia As mina da Polônia Chufando é uma delícia Ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa depois Com as mina minha pica Ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa Com as mina minha pica As mina da principal O que? Chufando é uma delícia Isso As mina da principal Chufando é uma delícia Ela chupa, ela chupa, ela chupa, ela chupa depois Lope a cabeça da pica, lá chupa, lá chupa, lá chupa, lá chupa Lope a cabeça da pica Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho Então vem de boca, vem! Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar com você E o pique é esse Mais uma exclusiva da Polônia, não tem jeito Vale da Polônia Vale da Polônia Todo sabadão Vale da Polônia Vem assim ó Uma e meio, duas horas Elas brotam na Polônia Já querendo putaria Com a tropa do diretor Com a tropa do diretor Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do diretor 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 Tento, sento, sento No pau de vãs No pau de vãs Valeu Farpel, a tropa do vãs Elas brotam na Polônia Já querendo putaria Com a tropa do diretor Tá tropa do diretor Tá tropa do diretor Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do diretor Tá tropa do diretor Tá tropa do diretor Tá tropa do diretor Tá tropa do diretor Tento, sento, sento No pau de vãs No pau de vãs Tu vai fuder gostoso com a tropa do Coroinha Coroinha, tropa da Polônia Tropa da Polônia, tropa da Polônia A novinha safadinha, ela gosta do que faz Sabadão ela twita, hoje eu vou transar de um É certo, é certo, é certo, é certo Se ela brota na Polônia e o coroa come ela direto É certo, é certo, é certo Se ela brota na Polônia, coroa come ela direto É certo, é certo, é certo, é certo Se ela brota na Polônia, coroa come ela direto O coroa faixa preta vai comer a tua buceta O coroa faixa preta vai comer a tua buceta É o coroinha... Tá pegando as novinha tá levando pra tretinha Socando, na'so-canu, 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 na'so-can so-can so-can Fica de quatro que eu quero ver Desce até o chão deixa a calcinha aparecer Socando nas piranhas Troca da Polônia Perereca na piroca, piroca na pé Perereca, perereca na piroca, piroca Perereca na piroca, piroca na perereca, perereca na piroca, piroca na perereca As safadas aqui da Kelson gostam muito dessa As safadas da Polônia gostam muito dessa Ela veio pra Polônia à procura de aventura Ela veio aqui pra Kelson à procura de aventura Da palinha, da poupinha, quanto é essa rabeta, porra Controla! Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa bunda, controla essa bunda Controla essa bunda, controla essa bunda Na Polônia, na Polônia, na Polônia Dupla de ataque da Polônia Dupla de ataque da Polônia Dupla de ataque da Polônia Josias GB Josias GB Josias GB Chama elas pra fuder GB Josias Chama elas pra fuder Vem 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 fuder Não, não pode usar lança, se nem usar lança, no meio a tapa luta Não, não pode usar lança, se nem usar lança, no meio a tapa luta Josias, espirro lança, cachorra vai rolar Josias, espirro lança, entrando a fuga de cansa Ela ativa o modo solteira e se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex Não quer saber mais do passado, se arrepende do que fez Ela ativa o modo solteira e se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Choca, 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 cho Troca, troca tudo em mim Por quê? Bota tudo em mim Mulher de verdade não sente falta Mas Vamos de lançamento, vamos de lançamento Ô Zé, ô Zé, deixa eu ser tua mulher Hoje eu vou ser tua mulher Ô Zé, ô Zé, deixa eu ser tua mulher Me leva pra Caxanga, me fode quando quiser Ô Zé, ô Zé, deixa eu ser tua mulher Deixa eu ser tua mulher Deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser Ô parceiro Zé Vinícius Que tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher Que tu vai ser meu homem Ô Zé, eu sento rebolando Chamando seu nome Zé Galinha, propa do Zé Galinha Tô rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando Chamando seu nome Chamando, chamando seu nome Zé Galinha, Zé Galinha Vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho Vem rasgar minha bucetinha Zé Galinha, Zé Galinha Vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho Vem rasgar minha calcinha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha Em cima da sua filha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Alô meu parceiro Kevin Ralando a bucetinha Em cima da sua filha Olha o Kevin Ô Zé, ô Zé Deixa eu ser tua mulher Vai parar lá no par, chamar ele de marido Vai parar no JG, chamar ele de marido Vai parar no 2 Irmãos, chamar ele de marido Vem comer, 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 comer na chat Tu quiser ser minha amiga, então não tentas me esconder Eu vi que ela te mandou mensagem Eu só queria saber porque que ela te disse Parido, 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 paridão, ele não te ama Por que que ela te diz Eu love you too Parido, 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 paridão, ele não te ama Mete pra você, mete, mete pra você Pra dançar e no lançar, só pra poder É só ilusão, hein Pra dançar e no lançar, só pra poder te cober Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Nós não ama, nós engana Nós não ama, nós engana Mente o tempo inteiro Até levar pra cama Paridão, ele não te ama Mete, mete pra você Pra dançar e no lançar, só pra poder te cober Pra dançar e no lançar, só pra poder te cober Espirro, lança A churra vai rolar, só pra dançar, só pra dançar Eu viro puta Maridão, eu vou falar pra tu Eu sei de dar a buceta agora Vem comer meu cu 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 Silei rosa lança, o bi Italians E qual E qual Silei rosa lança lifting E qual E qual Rola, espirro lança, a chorrada vai rolar Pesita, me chama de porra, puxa o meu cabelo, ai vem me seduz Pesita, me chama de porra Pica na xaraca É a tropa da Polônia Opa, opa que eu vou mandar, 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 pedido do diretor Diretor, 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 diretor Nós sou, nós sou boa de marola, mas só bebe o uísque, anda bem arrumado, só de roupa de grife As piranhas impedem, e a santa puta embala, ela vem pra Polônia, fudeu a pedida Opa, opa que eu vou mandar, 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 pedido do diretor Diretor, 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 diretor Eu vou botar, 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 eu vou botar Estoura tua bocetinha, vou estourar tua bocetinha, caralho que tambor é esse? Estoura tua bocetinha, vou estourar tua bocetinha, caralho que chegou hein? Estoura tua bocetinha, vou estourar tua bocetinha, é moleque, aí moleque, escuta esse ponto Tenta na pico, tenta na pico, tenta na pico, tenta na pico Tal do, tal do, tal do TBT, goza é sem amor, hoje você fode com os faixas do diretor Hoje você fode com os faixas do diretor Hoje você fode com os faixas do diretor Vem que vem, vem que vem, assim ó Você veio pra Polônia, pra sentar com os irmãozinhos Você veio, pra sentar com os irmãozinhos E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Esse é o de menor, que medode, que medode, que medode, que medode Que medode, que medode, que medode Alô, a prova das Inigualáveis presente, tamo junto! Vem, vem, vem foder, de menor que quer você Vem, vem, vem foder, direto que quer você Médico fosse com talentos De menor, pédico faz, direto Soca firme, mete o tudo, bota, bota, sem parar Soca firme, mete o tudo, bota, bota, sem parar Soca nela, bate nela, dá pra pra na cara dela Assim que eu, de menor, qualquer chuta deve ver Vou novinha da Polônia, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processos Vocês estão no entupido, o baile da Polônia Os Josias e o GB, os famosos Marginal Vai pegando a navinha Me chama de marginal, me chama de marginal Tô na vinhada Polônia, que é de boca no meu pau Me chama de marginal, me chama de marginal Tô na vinhada Polônia, que é de boca no meu pau Bota, mano, o joelhinho e faz o movimento gostoso assim, ó Movimenta, 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 movimenta Chama o teu vulgo malvadão, diretor malvadão Médico força, diretor malvadão X-shake, malvadão Menor malvadão Josia malvadão A-RGB, médico força aqui na treta Até o moleque faz capreta, vai soltando na boceta Vai maridão, médico força aqui na treta Até o moleque faz capreta, vai soltando na boceta Vai soltando na boceta Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar Chama! Chama o teu vulgo malvadão Pegue 10 para depois joga na minha cara e faz Pegue 10 para depois joga na minha cara e faz Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Então vá sentando, então vá sentando Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Senta gostoso, mulher! Agora todas elas, sempre que elas sentam Vem pro parque 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 Chegou a hora de sensualizar Vem pro parque Alô Camila do vinho Colônia Faixa muito dessa Vem pro parque Comece com a porra da pereré Vem pro parque Vem pro parque Vem pro parque Que hora que tu sempre acerta E não é Vem pro parque Chegou a hora, bebê Sensualiza É bola lente, é bola lente, é bola lente Isso, isso, devagarzinho Tu abertura Gomenza A boca Taca tudão Taca Taca a raba em mim A kind Nä Entre Balena lente, é bola lente, é bola lente oak Passa como Ela にな Time Já rebolou lentinho, agora chegou a hora de tremer tudo hein Trepa, 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 trepa Trepa, 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 tre Trepa 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 tre Vai, vai, vai... Diretor que puxa o ponte Diretor que puxa o ponte Oi, essa tropa da Polônia Diretor que puxa o ponte Diretor que puxa o ponte Essa tá fode, ei! Diretor que puxa o ponte Diretor que puxa o ponte Abre espalho, sai da frente, deixa os caras passar Diretor, tropa do diretor A mulher dos alemão vem pra Polônia e ele come A mulher dos alemão vem pra Polônia e ele come Olha o diretor, pega a postura do homem Ela brota de fora pra sentar na piroca A tropa da Polônia que machuca tua xoxota Ela brota de fora pra sentar na piroca A tropa da Polônia que machuca tua xoxota Esse é o pique, esse é o pique E vai lembrar que no término do baile tudo acontece na choperia do Binho Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira A dona tá tonteando Já tô maluco em casa A dona tá tonteando Tá reclamando a pamputima forma Nela hoje, vou botar é na Polônia Só tem uma coisa meus amigos Só uma coisinha Posta nada não, que a maluca logo pinta Posta nada não, que a maluca logo pinta Esse baile da Polônia ainda acaba com a minha vida Esse baile da Polônia ainda acaba com a minha vida Era pra ser só na Polônia Eu parei na choperia Baile da Polônia ainda acaba com a minha vida Faça essa choperia ainda Choperia do Binho Então toca, adora essa vida Adora, adora essa vida Adora, adora essa vida Era pra ser só na Polônia Eu parei na choperia Esse baile da Polônia ainda acaba com a minha vida Essa choperia ainda acaba com a minha vida Esse baile da Polônia ainda acaba com a minha vida Essa choperia ainda acaba com a minha vida Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Meu mano diretor É um bandido brabo Mete, troca, tiro E me fode 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 pra caralho Alô, Bado Paulinho O meu mano shake É um bandido brabo Meu mano de menor É um bandido brabo Mete, mete, troca, tiro E me fode pra caralho Meu mano polegar É um bandido brabo Meu mano periquito É um bandido brabo Alô, Igor, alô, Dentinho É um bandido brabo Mete, 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 mete Troca, tiro E me fode pra caralho O meu mano costela É um bandido brabo O meu mano de bala É um bandido brabo O meu mano filhote É um bandido brabo Mete, mete, troca, tiro E me fode pra caralho Mete, mete, troca, tiro E me fode pra caralho Meu mano diretor É um bandido brabo É um bandido brabo Ele é bandido 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 Ele é bandido Bandido E me fode pra caralho Tu quer véi Tu quer véi Alô Daguti Escolhe aí Tu quer véi Tu quer o diretor Eu quero Tu quer o DGV Troca da Jamaica Tu quer o D menor Eu quero Tu quer o polegar Tu quer o filhote Tu quer o pala Troca dos BKR Tu quer o Josias? Eu quero! Tu quer o G.B.? Eu quero! Eu quero! Valeu Lissandra do PDM! Eu quero! Tu quer! Olha o trobo dos caras de pau! Escolhe aí mulher! Eu quero! Já que tu quer! Olha o gordão, trobo do Pulse! Eu quero! Tem certeza? Eu quero! Valeu Jean Claudio! Tu quer mesmo? Eu quero! Eu quero! Tem certeza? Eu quero! Eu quero! Vai se apaixonar! Eu quero, eu quero, eu quero Cuidado! Joga laxão, dá pra trôpada Joga laxão, dá pra trôpada Joga laxão, dá pra trôpada Joga laxão, joga laxão Joga tudo, véi! Tocadona! Tocacereca no... Tocacereca no... Tocacereca no... Tocacereca no meu piruvos Tu quer o diretor, tu quer o shake, quer o dinheiro menor, quer o polegar, tu quer o filhote, quer o maridão Tu quer o Josinha, tu quer o GB, eu quero, 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 eu quero Joga da chã, dá pra tropa da pôr, ô nendo Joga da chã, dá pra tropa da pôr, ô nendo Uma foda não vai destruir nossa amizade Eu quero tanto tu pelada na minha base, eu não tô segurando mais essa vontade Menino eu posso te mandar mensagem no zap Então brota novinha, sonha de safada, quero ver se tu é braba dando uma quicada Quero ver se tu é braba dando uma sentada Alô Michel, alô Richard, dá pinote no portão Alô Jojo, tadinho E quando amanhecer A tropa do canal é aí, ó Dá pinote no portão, fingir que não rolou nada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Dá pinote no portão, fingir que não rolou nada Uma foda, uma foda, uma foda Caravando, ele pique Só a gente dá um presente 22, 22, 22, essa é foda 22, longe de casa já faz uns dias Mas ela tá preocupada Oita com os cria de nave do ano Continua fodendo, fumando, anda pra Mas junto cada amiga tá na putaria E não quer saber de nada 22 e o negão chamou pra resenha privada O GB e o gordão, MG e o CH Falou que hoje tá pras foda, cachorrada vai rolar Tech, filly e o motinha Junto com o manel e cê deixou claro Que hoje é sem leme, é curtir, beber, beber Então vem, mas já vem a consciente Então vem, mas já vem a consciente Que a tropa do 22 é nada mais que só um pente Que a tropa do 22 é nada mais que só um pente Que a tropa do 22 é só isso, hein Pife, fume, exalando, fumando a brabada forte Toque na cintura com o pentão de robocop Esse é o trem da Polônia, respeita a tropa do homem Nós tá em outro patamar, goflador, mil e dezenove Olha o diretor, pega a postura do homem Olha o mano shake, pega a postura do homem Olha o de menor, pega a postura do homem A mulher dos alemão vem pra Polônia e ele come Olha o polio colega, pega a postura do homem Olha o filhote, pega a postura do homem Olha, olha o GP, pega a postura do homem A mulher dos alemão vem pra Polônia e ele come A mulher dos alemão vem pra Polônia e ele come Vem, vem, vem comer na tcheca 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 Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Senta gostoso, moleque Vou jogando a vota nele, repola com o gulano Repola, 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 repola do caralho Vou jogando a vota nele, repola bem gostosinho Vou jogando a vota nele, repola bem gostosinho Vem, 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 vem É, 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 é que ela quer os menozinhos da cintura ignorante Acho isso elegante, papo interessante Vai entrar mais uma na minha lista de amantes Senta vagabunda no piru de traficante Porque aqui é tropa da lança, sem sentimentos e romances Porque aqui é tropa da lança, sem sentimentos e romances Senta vagabunda no piru de traficante Caralho, centa vagabunda no piru de traficante Porque aqui é tropa da lança, sem sentimentos e romances Diretor, diretor, tropa do diretor te quer Diretor, diretor, aqui na Polônia Aqui na Polônia, aqui na Polônia Sabe o que que eu queria? Era só isso, sabe o que que eu queria? Começou a bucetinha, começou a bucetinha Começou a bucetinha, começou a bucetinha Só que é gostoso, filha da puta Ela não pode ver o envolvido, que a buceta dela pisca Vem Pereira, vem Pereira que a bandida se joga, se joga Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga na glute, se joga na glute Se joga na glute, se joga na glute Se joga, se joga, se joga, se joga Se joga na block com o pente de frente Tá sentando sem parar Tá sentando, tá sentando, tá sentando sem parar Vem mano shake, representa a noite inteira Me bota pica com raiva e fode, fode minha buceta Vem mano shake, representa a noite inteira Me bota pica com raiva e fode, fode minha buceta Na sua cama eu vou sentando por cima Tu socando até o talo, fode minha bucetinha Vem balta de quatro, tu fumando um fininho Eu gemendo pra caralho, pedindo só no cozinho Quero, quero ver peitar o chefe Tipo shake no bagulho Quero ver peitar o chefe O Mano Shake ele é foda O Mano Shake ele é foda Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um gol Balança, balança, Glock E o shake tá forte Balança, balança, Glock Balança, balança, lá, mas mostra essas piranha, o diretor tá forte Vou passar com a Glock nela Vou passar com a Glock nela Vai ser, vai ser, tá na Glock Vai ser, tá na Glock, vai ser, tá na Glock Peço, canalha, canalha, canalha Peço, canalha, canalha Alô, meu parceiro Chantinho, fechamento O canalha quer você, hein, hein Valeu, Iceman O canalha quer você, hein, hein Vou ter o canalha quer você Cananalha, canalha Eu vou cair de treta, vou fuder sem camisinha Alô, troca do canalha aí, ó Canalha, canalha, eu quero putaria Concei dos cento e cinquenta, vou fuder nos cento e trinta Canalha, canalha, eu quero putaria Concei dos cento e cinquenta, vou fuder nos cento e trinta Bofudo, 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 bofudo Vou fuder os cento e trinta Morão via zalfadinha Vem fuder, fuder, fuder Morão via zalfadinha O canalha que avançou do tal do hydrated Futir aqui, a vara Que você fode com o pitigo do canalha Que você fode com o pitigo do canalha Papé reto Papé reto Papé reto Papé rto Papé reto Papé reto Papé reto Papé reto Papé reto Eu sou o Homem de Ferro Ele se fudeu com a balinha do canalha Ele se fudeu com a balinha do canalha então É, sumiu a balinha do meu carro aqui, ó Aí ninguém sabia onde foi parar a balinha Aí pegamos um cliente desse jeito aqui, ó Olha quem roubou a balinha Olha o que que acontece com quem rouba a balinha dos amigos, ó Ladrão, ladrão de bala Ladrão, ladrão de bala Ele se fudeu com a balinha do canalha Ele se fudeu com a balinha do canalha então Ladrão, ladrão de bala Ladrão, ladrão de bala Ele se fudeu com a balinha do canalha Ele se fudeu com a balinha do canalha, vai! O que aconteceu com o ladrão de bala? Roubou a nossa balinha Nós é ruim, nós não dá nem um chiclete não Morde o bigode, ladrão de bala Ladrão, ladrão de bala Ele se fudeu com a balinha do canalha Ele se fudeu com a balinha do canalha Alô, eu poderia falar com o J. Patrick? E onde fudeu ele com a balinha só? Morde o bigode Pode gostoso comigo? Vai! Mas tem que ser no sigilo? Vai! Pode gostoso comigo? Amigo! Mas tem que ser no sigilo? Pode, 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 pode Então! Pode com jeitinho O que ninguém sabe, ninguém estraga Ví que vem! Pode com jeitinho Cê que tu, cê que tu tá querendo Nós dois na base fudendo Bibotas, 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 bibotas Aaaaaaaaiiii! Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Botes, 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 botes Bote, 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 bote Fica de quatro e rebolando Fica de quatro e vai jogando Olha a pastifu do e mostra que tá debochando Foda-se, bota esse caralho aqui Foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui, foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui Bota, 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 bota Vem que vem, vem que vem Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota esse caralho aqui Bota, bota, bota Foda, cintoneia aí Bota esse caralho aqui Tu joga pra trás, tu consta em consta Tu consta em consta DJ do baile, que te saca piru Alô Juninho do 8 Olha o troca dos caras de pau Olha o gordão, trova do pulque Olha o chifraude Que maravilha Mas que delícia Quando elas verem a tropa passando Costa, 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 Costa A jereca pisca DJ do baile DJ do baile Que sarra pirando Tu joga pra trás Costa, Costa, Costa DJ do baile Que sarra pirando DJ do baile Que sarra pirando Fique, bebe, bebe Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete Trova do diretor Diretor Seu filha da puta No baile da Polônia Pra você eu viro puto Diretor Eu vou falar pra tu Sei te dar a buceta Agora vem comer meu cu Sei te dar a buceta Agora vem comer meu cu Sei te dar a buceta Agora vem comer meu cu Eu sei te dar a buceta Eu sei te dar a buceta Eu sei te dar a buceta Agora vem comer meu cu Pique do baile da Polônia Vamos botar pra fuder Vai se envolvendo com o menor da firma Sei que tu gosta Então fica de quarto Bota duas mãos no chão Vai balança o rabo Chiamo o Patrick De malvadão Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma 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 Só na buceta Só na bucetinha Tem, 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 tem Vamo! Toma seu Cavalona Toma seu Cavalona Então vai tomando... vai Toma seu Cavalona Toma seu Cavalona Diga e vem Toma seu Cavalona Toma vai fac Mas não tem Toma sua Cavalona Toma sua Cavalona Novinha, até safadinha, você tá querendo mais Alô, Leão Bala, trapa dos BKR Lock, 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 camuflada Com pentão de goiabada Jacaré mordendo pei perfume Que esse tá safada Cabelinho na régua máximo Elas ficam assanhadas Sabe que aqui na Polônia Nós é o rei da cachorrada Então joga só safada Joga xéria carnavala Tu joga pro diretor o maquinista do trem bala Tu joga pro mano shake o maquinista do trem bala Tu joga pro polegar o maquinista do trem bala Tu joga pro de menor o maquinista do trem bala Joga pro maridão o maquinista do trem bala Tu joga pro filhote o maquinista do trem bala Tu joga pro GB o maquinista do trem bala Então joga só safada Joga xéria carnavala Então joga só safada Joga xéria carnavala Quando o bonde mandar Você sobe e você desce Quando o bonde mandar Você sobe e você desce Passa a roçando a xéria carnavala 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 Teu cu é mau, teu cu é mau, teu cu é mau, engoliu meu pau Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer jota, índio gosta de comer cu Índio come jota, índio quer foder, índio da Polônia, índio do JG Índio come jota, índio quer foder, índio da Polônia, índio do JG Índio come xota, índio quer fuder Índio da Polônia, índio do JG Índio quer me xota, índio vem me comer Índio da Polônia, índio do JG Índio come xota, índio quer fuder Índio da Polônia, índio do JG Eu sento gostosinho, eu vou falar pra tu Eu sento com o enxota, eu sento com o meu cu Eu sento gostosinho, eu vou falar pra tu Eu sento com o enxota, eu sento com o meu cu Senta, senta no meu pau curto No baile da Nigéria, eu falo pra você Índio da Polônia, índio do JG Vem que vem, vem que vem Olha rapaziadinha, vamos ficando por aqui, colocando a ensaideira Esse é o pique, sete mixada por onde, hein Patrick, valeu Veste cabuda, veste cabuda, veste cabuda Veste cabuda, bunda, bunda, bunda Pumvala pumvala pumba Pumvala pumba, 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 pumba Que mimil mal de o Tordura É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É Chica Buda É Chica Buda É Chica Buda É Chica Buda Patrick DJ Simplesmente inigualável Simplesmente inigualável No baile da Polônia A noite é só um dia Diretor eu te pergunto Você quer, você quer, putaria? Cheque eu te pergunto Você quer, você quer, putaria? Cirilo eu te pergunto Você quer, você quer, putaria? Queixado eu te pergunto Você quer, você quer, putaria? Josias eu te pergunto Você quer, você quer, putaria? Catatau eu te pergunto Você quer, você quer, putaria? DG eu te pergunto Você quer, você quer, putaria? DJ Patrick eu te pergunto Você quer, você quer, putaria? Você, você, você quer, você, você, você quer Você, você, você quer, você quer, você quer putaria Vem, vem, me enche de tesão Faz da minha buceta seu pack de diversão Então bota pra fora, bota, vai, então bota pra fora Só com a linguinha, pra linguinha Essa é a pedida, não podia faltar Só com a linguinha, pra linguinha, pra linguinha Na sua cabecinha, na sua cabecinha Pra finalizar do jeito certo Vem, 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 vem O diretor tem farro Os alemão sabe se brotar, passa mal Tá tudo fluido na Polônia O baile lutadão, quero ouvir falar mal Então tu atura, os menor da atividade Tá na postura, os amigo tá no pote Olha a cintura, baile da Polônia Mídia é muito estrutura, brota na Polônia E pode esplanar pra todo mundo Pula mola no barro e quebramos tudo E tenta com onde tá maluco Essa é a tropa do diretor pra caralho E pode esplanar pra todo mundo Pula mola no barro e quebramos tudo E tenta com onde tá maluco Essa é a tropa do diretor pra caralho Oh, 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 oh Vale da Polônia no bagulho Oh, 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 oh Dá pra do diretor pra caralho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vale da Polônia Vem, 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 vem Reações e mixagens Patrick DJ Simplesmente Oh, inigualável Ha, 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 ha